Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Meu nome é Heraldo Bezerra, sou candidato a deputado estadual pela primeira vez pelo PR, com o número 22.323. Precisamos mudar essa política que está aí, com mais desempenho e humildade. Veio que só assim podemos ter um Acre melhor. Para o governo, apoio Márcio Vittar, 45, Lácio Camilí para o Senado, com o número 111 e Derey Cordeiro para deputado federal, com o número 22.22. E não esqueça, para a estadual Heraldo Bezerra, com o número 22.333.